Olá! Relações internacionais fortalecidas. O presidente Lula começou o mês de junho recebendo o presidente da Finlândia. Na pauta, parcerias em áreas como meio ambiente, clima e comércio. Mais de 20 chefes de Estado já foram recebidos pelo presidente Lula este ano. Carteira assinada. O Brasil bateu recorde histórico de empregos formais. Mais de 180 mil novas vagas foram criadas em abril. O destaque foi o setor de serviços. É o quarto mês seguido com saldo positivo na geração de empregos. O futuro está em jogo. Os povos originários estão mobilizados contra um projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas. O PL foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora passará pela análise do Senado. Ele é baseado na tese conhecida como Marco Temporal, que sustenta que os indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena de alguns parlamentares dessa casa. Guardiões da biodiversidade, os povos originários são responsáveis por manter o nosso ambiente sadio para as próximas gerações. Paz e inclusão nas escolas. O Ministério da Educação lançou uma versão acessível da cartilha com orientações para proteção e segurança no ambiente escolar. Além do documento em português, agora o conteúdo está disponível na língua brasileira de sinais. O material é para famílias, profissionais e conselhos escolares. Para saber mais, acesse gov.br.mec ou o QR Code que aparece aqui na tela. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti